Os alunos que frequentam a PAE de Andradas tiveram um dia diferente. A instituição entrou no clima do carnaval. Animados ao som das tradicionais marchinhas, eles dançaram e cantaram. E isso faz parte de um projeto desenvolvido pela PAE, que trabalhou com os alunos em sala de aula o carnaval e terminou com a festa entre os alunos. Nós montamos um projeto com a ajuda de todos os professores, que foi um concurso das fantasias e uma coreografia de música. E o rei, o concurso também teve a importância do rei e da rainha do carnaval, que eles amaram isso. A participação foi de todos os dois turnos. E isso foi de uma grande importância, só ver a alegria deles aqui no salão, que é o que mais vale para nós. Essa atividade é fundamental para todos que participam, proporcionando uma maior interação entre os alunos e possibilita que eles possam participar desta festa, que faz parte da cultura brasileira. A grande maioria não vão para lugar algum, não vão para clube, não têm acesso à praça, porque a mãe, de repente, não tem tempo para levar, tem a dificuldade da cadeira de rota. Então, aqui, eles estão no ambiente deles, o professor proporciona o máximo possível parecer como se fosse o carnaval de um salão, de um clube, e é onde que eles vivenciam o carnaval mesmo. Se eles verem lá fora uma coisa, eles não vão por estar numa PAI, nunca viram esse tipo de coisa. Lá existe isso na vida deles também aqui dentro. A importância é essa, deles vivenciar uma coisa que lá fora existe, e às vezes eles não têm a oportunidade de participar. A estrela da alma No céu desponta E a lua anda conta Com tamanho esplendor E as pastores E a lua anda conta